Você se lembra desses dois senhores aqui? O Sérgio Camargo e o Fernando Holliday? Dois negros que se dizem de direita, dizem que o racismo não existe, que é tudo mimimi, que é tudo vitimismo, são contracotas. Tantos anos de serviços prestados para a direita se candidataram a deputado nessas eleições e os dois não se elegeram. A direita não votou neles. Então é bom que eles aprendam a lição. O racismo sempre te afeta, mesmo que você o negue.